Não Estou Disposto Não Estou Disposto Não Estou Disposto Não Estou Disposto É só isso que eu ouço falar nessa cidade E sabem por que eu sou uma vida? Porque eu tive força bastante Para lutar e defender a minha fazenda Para defender os empregos de vocês Para tornar vocês mais ambiciosos Mais habilitosos Mais competitivos para os seus trabalhos Eu melhorei a vida das famílias de vocês Eu confesso Não foi nada fácil Me adaptar a um ambiente tão hostil Quanto dessa cidade E por isso Eu precisei ser mais hostil que todos vocês Agora vocês estão me criticando? Vocês não fizeram a mesma coisa comigo? A vida não é fácil E vocês estão cansados de saber Que só os fortes sobrevivem Oh meu Deus Eu era muito ingênua Quando eu cheguei a Santa Rita da Esperança Eu vivia num mundo irreal Protegida pela minha família Mesmo assim O mundo acabou me ferindo Mesmo com toda essa proteção O que eu fiz? Eu vim me refugiar aqui nesse lugar Vim me refugiar aqui Nesse lugar onde eu aprendi a lição mais importante Que um ser humano pode aprender na vida A lutar com todas as forças Para ser alguém E eu lutei com todas as minhas forças Agora se Se um dia eu fui injusta com algum de vocês Eu peço perdão Por favor Eu peço que me perdoem Eu não queria ter feito isso Não era isso mesmo que eu queria Foi um erro E Bem, o erro Eu também faz parte do meu aprendizado Mas não se pode emendar Um erro no outro O maior erro que vocês podem cometer É negar a seus filhos A chance de atender Se vocês negarem essa oportunidade A seus filhos Vocês não vão estar me prejudicando Vocês vão estar prejudicando A coisa mais importante Que alguém pode ter na vida Os seus próprios filhos Eu sempre quis aprender a ler e a escrever Mas aqui na roça As crianças começam a trabalhar cedo Depois eu cresci Aí não deu mais Dona professora A senhora acha que ainda Está em tempo de eu aprender? Você pode ter trabalhado aqui E pode ter sido o melhor capataz do mundo Mas aqui não é mais lugar para você Eu já entendi É por causa do seu filho Zé Maria Ele jamais aceitaria você trabalhando aqui Mas quem é o dono da fazenda? Você ou ele? Isso não tem nada a ver Eu não sabia que quem mandava era ele Macario Como eu posso aceitar você trabalhando aqui? Você matou meu marido Eu não matei ninguém E você sabe disso Se você tivesse tanta certeza da minha culpa Você já iria me denunciar na polícia Pense na minha oferta Eu posso fazer a sua fazenda ficar tão próspera Quanto a fazenda Cascabel Talvez assim O seu filho esqueça as nossas diferenças Por que você faz tanta questão de trabalhar aqui? Porque eu quero ficar bem perto de você Acabei de saber Que você veio de mim Regina, fora daqui O que aconteceu, Regina? Em uma da minha frente O que que deu em você? Eu não quero nunca mais ver você O resto Mas por que? Porque você está muito mais saudável Do que qualquer um de nós, Maurício Viu? É É você Não precisa mais mentir Porque a Martinha me disse Que viu você fazendo maquiagem Para parecer doente Isso não é verdade, Regina Ah, não? Não O que é isso aqui? Hein? Me diz o que é isso aqui Isso aqui não é sombra Você fez um hematoma com Deus É Parece mesmo que o novo Maurício É tão ou mais mentiroso que antes Regina, eu posso explicar Eu só fiz isso porque eu te amo Eu juro Se você me deixar explicar Eu já falei pra você sumir da minha frente Regina, eu só fiz isso Pra ficar um pouquinho mais tempo perto de você Ah, é? Ou foi pra me roubar? Não, eu não roubei coisa nenhuma Você não me roubou? Quem mais poderia ter feito isso, Maurício? A Laura Como a Laura? Como a Laura? Que mentira! A Laura nem mais mora nessa casa A Laura entrou nessa casa quando não tinha ninguém Isso é uma mentira Assuma o que você está inventando pra se proteger Eu não estou inventando coisa nenhuma Assim Eu vi quando a Laura entrou no seu quarto, Regina Você está inventando coisas Só pra se defender, Maurício O que falta você dizer agora? Que foi a Laura que fez a sua maquiagem? Tudo bem Eu acho que agora eu te perdi pra sempre Agora não, Maurício Você me perdeu no dia que você me deixou plantada naquela igreja Regina, espera O que mais você tem a me dizer, Maurício? Regina, você pode não acreditar, mas eu te amo E eu quero te dar um conselho Tome muito cuidado com a Laura Ela é a pior inimiga que você já teve na sua vida José Maria José Maria José Maria Como foi o seu dia? Bom, eu acho que eu tive um ótimo dia. Ah, é? Por quê? Eu não só consegui a informação que eu queria, como confirmei uma coisa muito importante. Que bom. Você não vai me levar pra jantar? Se você quiser. Eu queria ir num restaurante bem transado. Bem diferente daquele restaurante nojento de Santa Rita. É, um lugar onde a gente possa ter uma conversa muito séria. Sobre o quê? Muitas coisas. De mim, de você, da Regina e do Maurício. O que a Regina e o Maurício têm a ver com a gente? É isso mesmo que eu queria saber, Laura. O que o Maurício tem a ver com você? Ai, José Maria, eu já te disse mais de mil vezes. Eu nunca tive nada com o Maurício. Laura, não precisa mais mentir. Hoje à tarde eu falei com uma pessoa que te conhece muito bem. E ela me disse que você teve um caso com o Maurício nas costas da Regina. Mãe, então você veio aqui pra São Paulo pra investigar a minha vida. Eu me sinto até lisonjeada porque eu não sabia que você se importava tanto comigo. Não precisa ficar tão lisonjeada, Laura. Eu vim a São Paulo por outro motivo. E isso eu descobri por acaso. Pois essa pessoa que contou essa história pra você deve me odiar. Porque é mentira. A única coisa que eu tenho certeza é que você mentiu pra mim. Olha, José Maria, eu juro pra você. Você mentiu pra mim na noite que nós passamos juntos. E ontem você tem repetido o mesmo truque. Eu vou passar a noite fora. Espero que quando eu voltar você não esteja mais aqui. Onde você vai? Não sei. Talvez eu durma na praça. Eu não tenho medo de bêbados. Eu não tenho medo de bêbados. Obrigado. Ah, seu Maurício, ligaram várias vezes pro senhor. Pra mim? É. Dora, do Rio de Janeiro. Ah, tá bom. Olha, a partir de amanhã você pode ficar com o meu quarto. Ah, eu ia fazer isso mesmo. Mas eu deixei todas as diárias pagas. Mas o senhor não estava usando. A vida é um segredo Que ele me contou Eu também recebo E dou uma cantiga E ele não falou nada sobre o relógio? Falou, mas jurou que não foi ele. E o juramento daquele homem tem algum valor, Regina? Você acredita que ele jogou a culpa na Laura? Na Laura? Não é muita cara de pau? Não, peraí, Regina. Ele pode ter razão. Bah, não acredito. Por quê? Fazia tempo que a Laura não aparecia aqui em casa. Sim, eu sei, mas... Conhecendo a Laura, como eu conheço... Não, peraí, Regina. Você não vai defender a sua prima de novo, vai? Não, Bah. Se fosse outra pessoa que tivesse acusado a Laura, até poderia acreditar, mas no Maurício eu não acredito. Bom dia, Consuelo. Bom dia, padre. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu falei com a sua filha. E o que ela disse? Consuelo, por que você não me disse tudo o que estava acontecendo? A camisa não era da Bênia. Não, não é disso que eu estou falando, filha. E nem pense que eu estou chateado com você. Olha, Consuelo. Eu te digo uma coisa. Esse assunto pode trazer sérios problemas. Pra mim? Pra você. Se o Macario fez alguma coisa errada e você também está encobrindo, você é tão culpada quanto ele. Doutor Otávio, entra, por favor. Com licença, Brenda. O senhor veio ver a Dona Martini? Não, eu vim ver você. Eu? É. Aqui está a camisa que você me pediu para analisar. Onde é baixo, doutor? Ah, e neste envelope está o resultado do exame. Eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. Em poucas palavras, o sangue encontrado nesta camisa é sangue humano. Omar, essas garrafas são do outro lado. Ô, patrão. Até que enfim, resolveu trabalhar, hein? Fica quieto, quem manda aqui sou eu, tá bom? Patrão, me fala uma coisa. Por que você estava tão espremido, hein? Espremido? É, parecia que estava com a coda no pescoço, com o humor do cão. Deprimido, você quer dizer, né? Me disseram no boteco que a Dona Laura foi para São Paulo resolver uns negócios lá. É. E a tal da Dona Patrícia está com muito trabalho lá na Fazenda Cascavel porque vai abrir uma escola. Omar, por que você está me contando essas coisas, hein? Eu queria saber com qual das ruas você fica mais espremido. O negócio está indo mais rápido do que eu pensava, hein? Graças a Dona Emma, né? Ela me mandou embora, agora posso dedicar o dia inteiro a essa obra aqui, né? Ah, não se preocupe não, seu Júlio. Quando Zé Maria voltar, vai ser tudo como era antes. Tomara. Eu queria que ele voltasse correndo, viu? Estão acontecendo umas coisas tão estranhas aqui na Fazenda. Que coisa? A Aurélia me disse que ontem o Macario veio visitar a Dona Emma. Sabe-se lá o que ele queria com ela. O Macario? É, ele mesmo, seu Júlio. Para mim, está cheirando em creme. O que o senhor acha? Mãe, o que você quer? O que é isso? A camisa do Macario. Mãe, eu sinto muito. Eu sei que eu fiz mal. Mas já saiu o resultado e é sangue de gente. Mas eu não vou falar nada para ninguém. Nem vou contar nada para o delegado. Até a senhora me mandar. É só isso que eu vim dizer. Posso entrar? Claro, pode. Você está muito ocupada, Ré? Eu preciso falar com você. Não, pode falar. Eu gostei muito como você falou com o povo na igreja. Não foi nada do outro mundo, Patrícia. Só disse o que eu estava sentindo naquele momento. Como nós somos diferentes, não é, Ré? Toda vez que eu digo o que eu penso, só me meto em problemas. O Otávio e o Ismael são as provas disso. Ai, Patrícia. Você está triste por causa do Ismael? É. Também não é o fim do mundo. Nem apaixonada eu estava, mas... Eu fiquei triste, sim. Com o que poderia ter acontecido e não aconteceu. Nem entendo. Agora, me fala com sinceridade, Ré. O que você acha disso tudo que aconteceu? O José Maria, o Maurício... Não, não. Melhor não falar nisso. Não, ao contrário, Ré. É bom você falar. Você tem que confiar nos seus amigos. Patrícia, eu... Estou péssima. Agora, eu descobri que o José Maria é meu único e verdadeiro amor. É tarde demais. Fabiola. Ai, Otávio, o que está acontecendo? A gente precisa conversar. A gente não tem mais nada para conversar. Claro que temos. Eu fiquei esperando você sair da sua casa até agora para isso. Já disse, Otávio. A gente não tem mais nada para conversar. Isso não é verdade. Você vai ter que me ouvir. O que é de tão importante que você tem para me dizer? Posso começar dizendo que eu sou idiota. Que eu estou morrendo de saudade. Porque eu sou completamente apaixonado por você. Que eu me arrependo das coisas que eu fiz. Sei lá, eu posso te dizer mil coisas. Mas o que eu vou te dizer agora é bem rápido. É só uma coisa. O quê? Eu quero muito casar com você. Você pode ser mulher e... Tudo bem, Sr. Juca? Tudo bem, Sr. Juca. Que bom. O senhor vai sair? Vou, por quê? O que quer saber? É, eu vou até a cidade ver um trabalho. Mas não se preocupa não que logo, logo a cabana vai ficar pronta. Mas quando? Quando a cabana ficar pronta. A cabana vai ficar pronta quando ficar pronta. Você tem certeza? Você quer mesmo estar da rua? Quero. Eu não quero ficar do teu lado pro resto da minha vida. Fecha a porta também. Fecha a porta também. Fecha a porta. Fecha a porta também. Aqui está se pedindo. Você pode ser mulher e mim. Obrigada. Obrigada. Inteira pra mim. E quando a gente vai se casar? Quando você quiser. Que tal hoje? Com mim tudo bem. Não, eu acho que hoje não. Eu quero falar com meu pai primeiro. Você vai pedir permissão pra ele? Permissão não, mas eu gostaria que ele soubesse dos nossos planos. Ele sempre foi um pai tão maravilhoso. Tá certo. E quando você vai falar com ele? Hoje mesmo. Eu acho que a gente vai esperar até amanhã pra marcar a data do casamento. Não, acho melhor não. Vai que amanhã você muda de ideia. Eu nunca vou mudar 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 de ideia. Suí, 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 você se meteu, moleque, cadê você, meu filho, Suí? Suí, 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 Suí. Pega! Moço! 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 Boa noite, Sônia. Maria, o que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você. Falar o quê? Posso entrar? Por favor. O que você precisa falar comigo? Você já deve saber. Você esteve em Santa Rita da Esperança? Dei. Eu quero saber o que você foi fazer lá. Eu vou apresentar o nosso filho para a Regina Vila Real. Sônia, você sabe muito bem que aquele filho não é meu. Você que está dizendo isso. Bom, eu não quero discutir com você sobre isso agora. Mas você foi outra vez para Santa Rita, não foi? Não. Foi sim. E foi só dois dias. Eu não posso te contar tudo. Tudo o que você me disser vai ser muito importante para mim. Você é Maria. Graças às coisas que você me disse quando a gente se conheceu, eu resolvi mudar de vida. Eu decidi para um lugar onde ninguém conhecesse nada do meu passado. Só que para isso eu preciso de dinheiro. Por isso que eu fui para Santa Rita. Só que parece que o destino me deixou foi no mato sem cachorro. Por quê? Porque tudo que eu consegui arrumar lá foram uns trocados e um relógio velho que eu não consigo vender em lugar nenhum. Um relógio? É. Eu posso ver? Parece que ele é de ouro. E essas iniciais? H.V.R. H.V.R. Não sei. Quem te deu isso, Sônia? Quem você conhece em Santa Rita? Por que você foi para lá atrás de dinheiro? Foi a minha mãe que te chamou? Por favor, Sônia. Por favor, Sônia. Me fala. Por favor, Sônia. Me fala. Sônia ainda não recobrou consciência. Quanto tempo ele está inconsciente? Eu não sei. Eu achei ele hoje de tarde, mas... Mas ele vai ficar bom, não é? É. É isso. Só o doutor Otário que pode dizer. Vamos esperar ele chegar, tá? O que que aconteceu, Sônia? O que aconteceu? Nossa senhora, cara. O Suí se machucou na cabana. Oh, meu Deus do céu. Lúcia, a gente precisa avisar a doutora Emma. Ela não sabe onde a gente está e vai ficar brava, Sônia. Não se preocupe não, Aurélia. Tenho certeza que ela vai entender. Também se deve se ela não entender, né? O mais importante agora é a saúde do Suí. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sônia. Desculpe pela demora que eu só recebi o recado agora na casa do Padre Abel. Onde é que está o menino? Vem comigo. Com licença, gente. Com licença, gente. O que foi que você disse? Eu e o Otávio vamos nos casar. Eu não acredito. Papai, a gente se ama. Mas filha, você não vai só se casar pra sua mãe parar de se meter na sua vida. Porque se foi isso, eu posso falar com ela e... Não, papai. No começo até que foi por causa da mamãe. Mas agora, ela é o que menos importa. Mas por que essa decisão tão repentina? Eu e o Otávio nos amamos. E a gente decidiu unir as nossas vidas pra sempre. Não é isso que fazem as pessoas que se amam? Sim, mas não com essa pressa, filha. Papai, nunca há tempo pro amor. Porque pra um casal pode demorar anos, pra outro pode ser num instante. O que importa não é o tempo que passamos juntos, mas o que sentimos um pelo outro. Ah, eu concordo, filha. Mas só o tempo vai dizer se o que nós sentimos vai durar pra sempre. E quanto tempo pode levar isso pra acontecer? Quanto tempo levou pro senhor descobrir que o seu amor pela mamãe talvez nunca tenha existido? Não, 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 não... Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração tão desaba Dá vontade de chorar As nossas alianças de casamento Entregaram hoje Gostou? Maurício, meu amor, você sabe o que significa? Nós dois, amigos, para sempre Isso, para o resto da vida Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor para nós Maurício, aqui quem fala é a Dora Eu quero muito falar com você Sou eu, a Dora Eu preciso falar urgente com você Maurício, eu sei que você não está em São Paulo Mas quando você voltar Entre em contato comigo É urgente Dora O que você está fazendo aqui em São Paulo? Eu vim te lembrar que você tem um filho comigo O que significa isso? Faz meses que eu não tenho notícia sua, Maurício Eu deixei mil recados e você nunca me deu uma resposta É, eu ando muito ocupada Ah, deve ser por causa do seu casamento Como é que você soube? A notícia do casamento de Regina Vila Real Está em todas as colunas sociais do Brasil Como ele está, doutor? Na mesma Meu Deus Meu Deus